Um policial militar, a paisana, estava circulando de moto ali pela região da QNN 22 em Ceilândia quando viu que estava rolando um assalto. O policial parou a moto, o assaltante percebeu que ele parou a moto, olhou para o policial no momento que a vítima conseguiu fugir. O assaltante de bicicleta também fugiu por uma ciclovia. O policial foi atrás desse criminoso, se identificou como policial, pediu para o assaltante parar, mas o assaltante sacou uma arma e anunciou o seguinte, olha, se você não sair da frente você vai morrer. O policial disparou contra o assaltante e em seguida se escondeu ali atrás da árvore. O tiro acertou o peito do Peba, que logo em seguida caiu no chão, foi levado para o hospital imediatamente, mas lá no hospital não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, viu, Brunoso?